Oi, Mosaico na TV, 60 anos, que honra, que honra para a comunidade judaica, gerações, gerações assistindo um programa feito para nós e para não-judeus também, talvez a maior parte dos seus assistentes sejam não-judeus. Enfim, temos o que mostrar. Mas eu ainda sou da época da Idish Echur, a Hora Idish, o programa de rádio. Eu lembro disso. Na Rádio América, na Uta Consolação, lembro quando eu ainda garoto fui com a escola, meus pais, professores, cantar canções de Hanukkah, tinha um pequeno auditório. Olha, eu apareci no rádio. Puxa vida, que honra. Eu lembro também do primeiro programa de televisão, Teatro de Cultura Artística, lá na Nestor Pestana. Todo mundo agitado, era tudo ao vivo. Não tinha nada, nada de gravar antes. Isso é muito bonito. Vi até o Juca Chaves no programa Mosaico. É, Mosaico na TV é um orgulho para todos nós. 60 anos de vida são os primeiros 60 anos. Poucos são os países do mundo que têm um programa desses. Continue assim. Mosaico. Mosaico. Másame. Mosaico. Obrigado.